Música Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo com todos vocês? Hoje a nossa aula vai tratar um pouquinho sobre o esqueleto dos animais Vai ser uma aula introdutória pra gente entender um pouco pra que servem essas estruturas Pra que servem todas essas estruturas que a gente pode chamar de esqueleto Tá beleza? Antes de começar a aula, eu gostaria de lembrar você pra você poder fazer a sua inscrição no site Se inscreve aqui embaixo e clica no sininho Ativa o sininho pra você receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo ou uma aula nova Tá bom? Agradeço muito Música Bora lá então Uma característica bem legal dos animais é a presença de estruturas que podem dar sustentação, forma ao corpo desses animais E a gente chama geralmente isso de esqueleto, né? Tem até uma piadinha retardada, né? Que a gente vê bastante na internet Ah, qual que é a função do esqueleto? Galera que é nova não entende a piadinha Que a gente coloca é atacar o castelo de Grayskull Se você tem mais de 25, mais de 27 Você vai entender Se não, vai ficar boiando Tá? Então olha só O esqueleto pros animais, ele tem diversas funções E pra gente entender isso, as funções em determinado grupo de animais Você precisa entender como ele é composto Do que ele é composto e como ele tá estruturado dentro dos animais Olha um pelo voando Um pelo dos meus cachorros É... vamos lá Então a primeira coisa que a gente precisa entender É... O esqueleto dos animais, eles tem uma função de sustentação O pessoal costuma chamar de suporte Pra que o corpo do animal não ficasse todo molengão, né? Que ele não ficasse lá, uma gosma andante Uma gosma que se locomovesse Então existem estruturas que dão sustentação ao corpo do animal Pra que ele possa ter forma, formato e ter uma estrutura Uma estruturação do corpo Pra que ele possa se manter na posição Não importa qual, tá? Outra função do esqueleto pros animais É a função de proteção contra choques Contra pancada Imagine aí que... Ah... Um macaco tá pulando de galho em galho E ele cai, puf, bate a cabeça, né? Os ossos do crânio dele Tem a função de proteger as partes internas do corpo Né? Nesse caso, o encéfalo dele Contra esse choque, contra essa pancada Então o esqueleto geralmente serve de proteção contra choques Pode ser em alguma parte do corpo Protegendo algum grupo de órgãos Ou durante... Desculpa Ou no corpo inteiro Tá bom? Outra coisa que a gente precisa saber também É que o esqueleto tem a função de... É atacar com a célula de brisco Suporte para os músculos Então, aliado com os músculos O esqueleto também é parte importantíssima do sistema locomotor Ou seja, músculos e ossos vão realizar movimentos Né? Trabalhando em conjunto eles realizam movimentos Então eles... Esses ossos eles servem de suporte, né? De apoio, de suporte para... Para os músculos, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar, cara É que em um grupo específico de animais Como nós, né? Como os mamíferos Que temos o esqueleto formado a base de fosfato e de cálcio Os ossos são fonte importante de cálcio e de fósforo Para o nosso corpo, né? Eles são reservas importantíssimas de fósforo, né? De fosfato e de cálcio para o nosso corpo também Além de alguns ossos do corpo Serem responsáveis pela produção de sangue, né? A gente tem aí a medula óssea vermelha, tranquilo? Então pra gente poder falar um pouco dos animais E entender essas estruturas todas E como o esqueleto age em cada grupo Nós vamos separar assim Vamos falar dos esqueletos dentro dos grupos animais E pra isso a gente vai separar grandes grupos Vamos tentar falar dentro dos filos, beleza? Vamos começar pelos poríferos Poríferos As esponjas, elas apresentam uma característica que é marcante Eles são animais que não são considerados animais Com tecidos verdadeiros, tá bom? Eles estão dentro do grupo parasol, né? Dentro da divisão, a separação zoológica para a zoa Então como eles não apresentam sistemas verdadeiros Não apresentam tecidos verdadeiros A estruturação do corpo dele, ou seja, o esqueleto desse corpo É formado por estruturas que a gente vai chamar de espículas Vou colocar uma imagenzinha das espículas aqui também Essas espículas, elas podem ser de formas diferenciadas E podem apresentar materiais de composição diferenciados Ela pode ter a sua formação à base de espongina Ela pode ter a sua composição à base de sílica E ela pode ter a sua composição à base de carbonato de cálcio Vocês vão reparar que o carbonato de cálcio vai aparecer várias vezes, tá bom? Então os poríferos, as esponjas Elas apresentam essa estrutura Composta por essas espículas, beleza? Dando continuidade, a gente vai às quinidárias E aí é bem legal citar nos quinidárias que eles apresentam hastes de sustentação Que são feitas de carbonato de cálcio E aí quando você imagina uma barreira de corais Ou quando você vê um grupo de corais, um coral, né? Você repara que ele tem estruturas que são rígidas São tão rígidas quanto ossos Então essas estruturas, elas podem ser consideradas um exoesqueleto E é formada à base de carbonato de cálcio Já que eu toquei no assunto, falei exoesqueleto É importante a gente se alientar Os esqueletos podem ser separados em dois grupos Dois grupos, tá bom? Endoesqueleto, que é um esqueleto dentro do corpo, interno E exoesqueleto, um esqueleto fora do corpo Exo fora, endo dentro, tá bom? Se você fala exoesqueleto, também tá perfeito Não tem erro nenhum, não tem problema, tá bom? Então vamos lá Moluscos Aí você vai falar, ah professor, você tá de sacanagem comigo Molusco agora tem esqueleto Você vai me falar que um polvo tem esqueleto Que um caramujo tem esqueleto Então olha que interessante Com exceção dos cefalópodes que apresentam a concha diminuta Que é quase que a interiora Interior é a cabeça, fica dentro da cabeça Os caramujos, os caracóis, eles apresentam uma estrutura de sustentação Ou um esqueleto externo que é chamado de concha Então a concha é um esqueleto desses animais E é formado também a base de carbonato de cálcio Muito legal, né? Agora você não vai encontrar essa estrutura em lesmas, tá bom? Que também são moluscos, beleza? E aí vem um grupo que é bem legal da gente citar O grupo dos artrópodes, né? Os artrópodes é um grupo bastante diverso Bastante numeroso Então é um grupo muito rico e muito abundante Nos artrópodes nós temos uma característica muito legal Que esses caras apresentam um exoesqueleto Ou seja, um esqueleto fora do corpo, né? E esse exoesqueleto Ele é formado a base de quitina Não é queratina É quitina Quitina é um carboidrato Queratina é uma proteína Então esse exoesqueleto de quitina Para os artrópodes Ele é muito importante Além dele dar forma, né? Sustentação ao corpo Rigidez Proteção mecânica, né? Contra choques e assim vai Pancada e tal Ele ainda ajuda A evitar a desidratação, cara Então como ele é externo E é impermeável Ele evita que os artrópodes Percam água para o ambiente facilmente Tá bom? É uma forma de evitar essa perda Exoesqueleto de quitina Muito legal Tem desvantagens Esse tipo de exoesqueleto Para os artrópodes? Tem, né? Impede o crescimento contínuo Eu vou colocar uma imagem aqui Do gráfico de crescimento dos artrópodes Reparem que os artrópodes Eles precisam deixar Esse exoesqueleto de quitina Cada vez que ele cresce muito Então ele cresce, cresce, cresce Chega no limite Não consegue crescer mais Ele perde o exoesqueleto Daí ele começa a se desenvolver Se desenvolver Secreta um novo exoesqueleto E perde novamente Assim sucessivamente Tá bom? Então a gente chama isso de muda De equidize Você já deve ter visto Assim as mudinhas de cigarro Nas árvores perto da sua casa Tá bom? Legal, né? Mais um grupo bem legal Para a gente citar São os equinodermos Equinodermos São os animais Mais próximos Evolutivamente Dos cordados Do grupo que a gente faz parte Do filo dos cordados Os equinodermos Eu vou citar como exemplo A estrela do mar Que eu acho que é a mais conhecida Mas nós temos as bolachas do mar Os pupinos do mar Os ouriços E assim sucessivamente Elas apresentam também Um esqueleto interno Tá bom? Um esqueleto interno Que assim como nos cordados Como o nosso grupo Esse esqueleto Ele é oriundo Ele foi formado A base do folheto Do folheto embrionário Mesoderme Ou da mesoderma Tá bom? O que mais interessante Ah cara Legal Você fala pra mim Ah legal né Esqueleto Estrutura Mas tem animal Que não vai ter esqueleto Você vai encontrar um esqueleto Por exemplo Num plateuminto Numa solitária Tem esqueleto Numa lombriga Tem esqueleto Numa minhoca Tem Ha 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 Tem Então a minhoca Ela apresenta um esqueleto Que a gente chama de hidrostático É um esqueleto A base de líquido Tá bom? Um esqueleto a base de líquido Hidro né Água Então qual é a parte legal? Como ela é metamerizada A minhoca ela apresenta metâmeros né Segmentos As minhocas apresentam ali Porções de fluido né De líquido ali dentro Que conseguem Manter a pressão interna Maior do que a pressão externa Pra que ela não seja esmagada Tá bom? E isso a gente chama de Esqueleto hidrostático E alguns anelídeos né A minhoca é um anelídeo né Mas alguns anelídeos também Que tem vida aquática Eles conseguem Agarrar partículas né Agarrar né Imagina uma minhoca Pegando alguma coisa né Os artrópodes Tem um exoesqueleto também Que eles mesmos secretam Esse grupo que eu tô falando pra vocês De anelídeos Eles não secretam nada Não é deles Não é assim São eles que produzem esse exoesqueleto Eles aderem em estruturas No seu corpo Pra poder ajudar na sustentação do corpo aí Beleza? Então nossa breve introdução Sobre Sobre esqueleto dos animais Foi dada Espero que tenha contribuído Pro aprendizado de vocês Qualquer dúvida Vocês podem deixar aí no canal Deixa um comentáriozinho Que eu consigo responder pra vocês E a gente se encontra em breve Fui! Fui!